Bom dia! Estou bem! Descansando um pouquinho. Estou vindo para a Flip para contar histórias. E eu vou gravar meus vídeos. Então, volto com vocês. Sou fazer um evento gratuito na praça de Paracambi. Bom gente, cheguei aqui a Paracambi. Agora peguei um táxi e vamos rumo a Flipa e comigo. Aqui na praça, a excitação das crianças. Tem de tudo. Cicletas, bolinhas. Uma festa. Flipa, resgatando o prazer em ler. Gente, o evento está lindo. Ó. Palco. Bate-papo com o autor. Várias editores. Olha. Treina literária de Paracambi 2019. Gente, olha meu stand aqui. Meus limpinhos. Estou junto com a minha amiga Nil Nunes. Ela foi lá, tá linda, de borboleta. Um pouco eu mostro pra vocês a minha amiga. Estamos aqui com os escritores. Evinha. Vai até o céu. Oi, Eva. Vamos, Eva. Vamos lá. E várias editores. Espaço popô. Vamos visitar um pouquinho? Vamos acompanhar? Música Aquela farra de foto. Minha amiga Salete. Muito boa. Ih, gente. Espaço infantil. Oficinas. Bate-papo com o autor. Espaço pra foto. Tá muito lindo, gente. A flipa. Parabéns à Prefeitura de Paracambi. E minha amiga Ana Paula pelo lindo convite. Vamos aproveitar. Olá. Chegou minha amiga Nil Nunes. Contadora de histórias. E além do projeto que ela tem. O projeto era uma vez. Olha que lindos laços que ela faz. Mostra aí, Nil. Mostra aí. Aqui, ó. Lacinhos especiais de princesas. Olha aqui que lindo, ó. Moana. Frozen. Ariel. Branca de Neve. Cinderela. Alice no Pai das Maravilhas. A Bela da Bela e a Vera. E Chapeuzinho Vermelho. Então, o projeto dela é lindo. De contação de histórias. E ela faz laços também. Com as personagens. Ah, e ela tem uma história, gente. A Lagarta Preta. Que breve vai ser livro também pra gente. Muito lindo, muito lindo a flipa. Daqui a pouco eu vou colocar de roupa. E vou contar histórias. Ta ficar dizendo pra gente. Ei, tchau. É. E o do de lá. Tá ficar com des igreja. Eles diram a você? Transcrição e Legendas Pedro Negri